olá meus amigos e minhas amigas estou aqui hoje para responder as perguntinhas da aula de semana passada da dica de sexta sobre agulhas a Célia perguntou que agulhas usar para costurar fralda Célia como é um tecido muito fininho a fralda então eu te recomendo usar agulhas finas quanto mais fino o tecido mais fina a agulha a gente deve usar pode usar agulha 11 agulha 9 então facilita bastante trabalho a nova perguntou é pediu que a como perguntar numa loja como pedindo uma loja agulha de quilte né qual a característica na verdade ela se chama mesmo agulha de quilte agulha agulha para quilte então ela tem mesmo na classificação dela na embalagem dela esse nome então é quando forem na loja pedir ou pelo site alguma coisa é agulha para quilte é isso que chama mesmo quilte quilting dependendo da marca está escrito assim a graça comentou alguma coisa sobre agulha da cíger de usar em outras máquinas na janome que tenha termificado a máquina eu não conheço graças a essa informação não sei te dizer claro que muitos produtos são a gente são fabricados para a sua própria marca né então com certeza ela trabalha melhor na máquina da própria cinja né agulha da cíger então mas eu desconheço essa questão de agulha da cíger danificar outras máquinas é rosângela me pediu para mostrar a cortina atrás então na próxima dica de sexta vou pedir para carol gravar marcar a gravar a cortina melhor hoje não estou no estúdio mas vou pedir para ela mostrar para a gente mostrar a cortina para ti rosângela na próxima dica de sexta é a ilma pediu para mostrar mais de perto né e uma por mais perto que eu mostrasse agulha é com certeza tu não iria ver muito a diferença certo a diferença a gente sente na utilização a gente vê pela numeração agulha ela tem o mesmo formato né então é muito sutil essa diferença da agulha ser com uma ponta mais boludinha para quilte mais fina para costura é muito muito pouquinho a diferença realmente no vídeo não daria pra ver a não ser uma agulha com dois é com duas aberturas dois furos aí elas são agulhas mais específicas né ou agulha de asa mas as agulhas em si pela numeração pela pela utilização é quase que imperceptível a gente ver essas diferenças tá ea flávia me pediu dica sobre calcadores para mostrar os calcadores é uma boa dica flávia já anotei para a próxima dica de sexta para o próximo mês a gente gravar falar sobre calcadores de máquina para que serve com a utilização como é que como é que se usa né como é que se coloca eles enfim então é uma boa dica mesmo a gente vai falar sobre isso no próximo mês então gente mais uma vez toda semana de quarta ou quinta provavelmente eu vou estar aqui no canal no youtube para responder as perguntas da dica de sexta da semana anterior então um beijo e até semana que vem